Aê, papo reto pra não falar que depois não avisou, hein? O único DJ Felipe que eu conheço é o Felipe Único, mano! A nossa história de amor é alucinação Agora é noite de prazer, no horário de verão Clima natural, noite tropical Clima natural, noite tropical Eu socando tua buceta, tua buceta, socando meu pau Eu socando a noite inteira e você vem rebolando, legal Eu socando a noite inteira e você vem rebolando, legal Eu socando a noite inteira e você vem rebolando, legal Eu socando a noite inteira e você vem rebolando, legal Não abre as pernas e vai tomando, vai fazendo a posição Abre as pernas e vai tomando, vai fazendo a posição Pirocada concentrada, tudo no seu bucetão Putaria na favela, novo pique na quebra Putaria na favela, novo pique na quebra Reposiciona e para, flexiona e para Posiciona e para, vai, toma sua safada Posiciona e para, flexiona e para Posiciona e para, toma sua safada Posiciona e para, flexiona e para Posiciona e para, toma sua safada Aê, papo reto pra não falar que depois não avizou, hein O único DJ Felipe que eu conheço é o Felipe Único, mano A nossa história de amor é alucinação Agora é noite de prazer, no horário de verão Clima natural, noite tropical Clima natural, noite tropical Eu socando tua buceta, tua buceta Eu socando meu pau Eu socando a noite inteira e você vem rebolando Eu soco a noite inteira e você vem rebolando Eu soco a noite inteira e você vem rebolando Eu soco a noite inteira e você vem rebolando Não abre as pernas e vai tomando, vai fazendo a posição Abre as pernas e vai tomando, vai fazendo a posição Pirocada concentrada, tudo no seu bolsetal Putaria na favela, novo pique na quebra Putaria na favela, novo pique na quebra Reposiciona e para Flexiona e para Posiciona e para Toma sua safada Posiciona e para Flexiona e para Posiciona e para Toma sua safada Posiciona e para Flexiona e para Posiciona e para Toma sua safada Gelança funk épica, moleque que predomina No Youtube caralho é terrorista Tamo junto Tá ligado Tá ligado Tchau 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 Tchau